Música E acordou o tio careca e fez a cara de brava Quem sabe fazer cara de brava, mas cara de brava? Eu! 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 O tio não é cabelo azul? Não é não! É sim! Não é não! O tio careca chegou! Oh oh! O tio careca chegou! Oh oh! O tio careca chegou! Oh oh! O tio careca chegou! O tio careca chegou! Oh oh! Oh oh! O tio careca chegou! Oh oh! Veio um grito alto e acordou o tio careca. O barulho, o tio, veio um grito alto e o tio fez... Cadê a cara de bravo? Veio um grito alto e o tio bate na árvore! Veio um grito alto e o tio careca chegou! O tio careca chegou! O tio careca chegou! O tio careca chegou! O tio careca está dormindo na árvore! Veio um grito alto e acordou o tio careca! O barulho foi sumindo! O tio está dormindo! Veio um grito alto e o tio fez... A cara de bravo! Cadê a cara de bravo? Tio careca! Ramil! Tio careca! Tio careca! Tio careca! Tio careca! Tio não é careca! Tio é sim! Tio careca! 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 Não é mais jucareca, então. Tio não é, Tio não é, Tio não é careca, Tio não é, Tio é rir. Vem um grito alto e acordou o Tio Baleca. O barulho foi sumindo, o Tio tá dormindo. Vem um grito alto e o Tio fechará de brava. Vem um grito alto e acordou o Tio Baleca. Vai brincar, cara de mama. Tio Baleca, tu dormiu e pode passar. Seu filho de novo, agotou o Tio Baleca. O barulho foi sumindo. Tio não é, Tio não é, Tio não é careca. Tio não é, Tio não é, Tio não é careca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.